Uma explosão ocorreu em um silo pertencente à cooperativa agroindustrial Cevalli, localizada em Palotina, oeste do Paraná, resultando em duas pessoas mortas e várias desaparecidas na tarde de quarta-feira, 26. De acordo com informações dos bombeiros, nove pessoas que estavam no local ainda não foram encontradas. Inicialmente, o consórcio intermunicipal SAMU Oeste, com SAMU, havia relatado quatro mortes no acidente, com 27 pessoas ainda desaparecidas, mas essa informação foi corrigida posteriormente pelos bombeiros. Os bombeiros foram acionados por volta das 17 horas e enviaram uma força-tarefa composta por mais de 35 socorristas e cães farejadores de cidades vizinhas para auxiliar na operação de resgate. Após a explosão, a cidade foi coberta por uma nuvem de fumaça, como relatado por moradores. As autoridades do Paraná, incluindo o Consamu, estão fornecendo apoio no local, onde também há registro de feridos que foram hospitalizados. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A cooperativa agroindustrial Cevalli, que é uma das principais atuantes no setor agrícola do Paraná, possui o silo de secagem de grãos onde ocorreu a explosão. Então, esse foi um dos nossos vídeos de hoje, se gostou não esqueça de deixar o seu like e se inscreva para ajudar o canal. Muito obrigada por assistir a esse vídeo e até a próxima!